Olá, bom dia, boa tarde, o programa, o quadro, o pivete, ele vai para ele começar, o homem vem aqui pegar a moto, ele sai, o pai fala para ele devagar, mas ele vai avoado, acabou com tudo, para que ele é a moto de menino, travestinho, o homem vai, faz o programa, mas ele está vestindo, para, toma o teu, toma o teu, ai, tem que pagar o dinheiro da boneca, senão a boneca não é custo médio, não, 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 não acorda para o baladrão bota o cara dele porra, ele acorda naquele maluco, caralho a bufa deve ser piscopada o cara acorda desse jeito onde você fez esse homem é lindo demais é lindo demais, Junho e a comédia não para agora bota caca caca puxa ei e inscreva aqui no canal bota ratsca de laranja do gato o cachorro muutaman é uma paqueca ai pode ir e depois de muito tá se mexendo nesse vídeo mas viagem os carnes acho chacina E aí da porra, vou pegar o escuro, pivete, desculpa esse tipo de fio, é um, é um contama, vai virar de novo, o elemento difícil de bater de novo, vamos ver, viagem da porra, se ele me pega no dia que eu tô com essas aí, pivete, ele faz essa parte, se ele me oppou jamais aí ¡Quai! seu app de vídeos curtos Alova geração! Esse homem, bem venha recebeu. Eu quero queira de uma capoeira cobalada Eu vi Eu vi Eu vi Eu apanhei um pouco de dor Eu vi O que tu vai apanhar pra ele Ele vai, ele fica apanhar O que vai? O que vai? O que viagem? O que vai? E aí A nova geração! É esse homem aí, ó! Please, please, look at me! Um desse deles, ele tava todo caro, gente, ó! Nothing you can compare, nothing you can compare! Tchau, 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 tchau